Bendita, muito amor aqui regi Muita luz a quem acredita então vem Ó, bora correndo pro rumo Meu sonho de consumo era entrar nesse corre Só, não foi tão fácil, assumo Mas resumo são letras enquanto se perca É semifinal, cara, eu quero sentir a emoção de vocês Participação, mano, representou muito bem em nós, certo? Mas é bastante, mano Tipo assim, ó Yo, cê tá ligado que eu não mando mal Você foi lá pra representar SP no nacional Mas sabe por que você não ganhou meu camarada? Porque o quesito lá não era decorada Senão, seria impossível Cê tá ligado, mano, que cê não é senhor e não é incrível Aqui cê não fez o seu papel Sua batalha vem toda arrumadinha O de maquiagem, o MCBL Pode parar, sabe qual é? Estilo aquele meme, eu te mato, né? Aê, você não vai ganhar de mim Eu tô tranquilo, né? Tanto aqui pra começar o fim Aí, maluco, você chega no sapatinho Porque aqui não tem dois a zero, não sou leozinho Morô? Rima se não pôs Cê quer desafio? Para o cante, vem aqui e me enfrenta os dois Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa E aí? Vem mal doido, vem geral assim, ó Uou, 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 uou O free é cabuloso Por isso eu mostro que MC igual você dá nojo Falou de meme? Escuta o free O cante no estadual? Nunca nem fim Tá ligado? Então, olha só o que eu digo, mano Eu vou ter que pesado aqui E eu vou só te esculachando Porque você é por aí hipocrisia Quer ser igual o swing cheio de um homem rimografia Tá ligado? Então repara Que eu vou seguindo o mano do Azinho E vai na cara Falou do Leozinho Na moral, sua fraude Pra quem é isso? Eu te venho em terço de um round Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do a cante Barulho para as rimas do a crauque Cante Crauque Mãos para o cante Mãos para o crauque 1 a 0 cante Vai, então largue para o crauque Tem que contar então, vai É porque, sério mesmo Mãos para o crauque Mãos para o crauque 46 Mãos para o cante Uma só, uma só, por favor Não, você já passei por aí 49 1 a 0 cante Vai, família 1 a 0 cante Crauque recomeça Ae, você falou de decorada lá no Nacional Jão Mas a única coisa que eu decoro é o seu caixão Você gosta de trocadilho? Segura então MC Decoração MC Decoração Tá ligado? Então entende o que eu te digo, mano Que eu vou seguir pesado aqui sempre rimando Falou do Biel? Escuta, nem Tô te espantando, hein Tô te humilhando, hein Tá ligado? Então entende só o que eu tô falando, né Eu vou seguindo pesado Solto no rap Falou? De maquiagem no beat Você é Mary Jane O pior que é make and hit Tá ligado? Então entende o que eu te digo, moleque Eu vou seguir pesado e sempre faço rap Falou do Leozinho Escuta, ele é bom E ele participou de cypher só E ainda ralou todo o seu som Toda batalha ele senta um choice Lemprovisado Legal o que cê ganhou Mas não adianta se tu for roupado Moro? Rima quem cê não bota Ele é hip hop Você é um super idiota Moro? Aí maluca tem treta Não rima um certo Pensa o que precisa Pra acabar com essa sua cara de caceta É assim Eu vou levar no resto Do começo ao fim Sinta a referência do que eu, rapaz O homem na estrada Que a referência é racional Moro? Essa daqui você não faz Então já era, mano Porque cê não é sagaz Aí maluco Cê manda mal O bagulho é mene Sabe onde o crau que tá Na final do nacional Os invejosos vão dizer Que não é Sem maldade Óbvio que não é Porque isso não é verdade Terceiro 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 Xoxo Vamos lá Terceiro Vamos lá Parando para cima Do crauque Vai dar bunda Todo mundo Mano Arraga as mãos Para o Kunt Família Óbvio que não é Vamos ver Calma aí Os caras falam que quer votação aqui Mãos para o crauque Mãe Ninguém vai vender aqui Mãe Vai tomar no pé Terceiro Na hora Nessa Pera Vai que vai Vai O mano fez até protesto Pra você Caralho Eu fiquei indignado Mas eu te respeito Meu mano Cante Não preciso atraser Aqui o seu namorado Olha só, mano, eu te quebro com a ideia Quero ver você mandar pra Rima Nova Sem fazer referência pra baú da plateia Demorou? Você tá ligado, meu mano, que agora você já perde para o cante Só vem falando de namorado O maluco é protestante E por isso, meu mano, eu chego Você tá ligado? Mano que na guima, na hora eu não vou me esquecer O mano é protestante, você jamais será protestante Igual o pai, igual você Não preciso ser protestante, tá ligado? Porque eu mando freestyle e sincero Vou descer você, vou descer ele Quando eu pego mais, eu sou Martinho Lutero Tá ligado, mano, eu só entendo o que eu digo Não entendeu? Protestante, acionismo Mas até a palavra é difícil Pra acabar com o seu sinismo Não é sinismo, você tá ligado, que você vacila Não vem pagar de Lutero Eu sou Martinho, eu represento minha vila Maruco, vai em Maruco Você no anima, não tem ideia Vai tomando com você É eu e você, deixa de fora a plateia Uou, 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 uou Aí, MC contra aditório Eu reparo, mano, facilmente Eu colo a sua fim Deixa de fora a plateia Mas ganhou o primeiro round Mandando rima contra o Leozinho Tá ligado? Então eu quero ver o que você vai dizer Tá ligado, mano? Olha só, Alex Então eu sou pro Jota Você é Martinho da Vila E eu sou mulete Mano, a verdade é uma só Ela é evidente Sabe por que eu citei o Leozinho? Queria batalha com alguém competente Sem pensão de parada Eu já deflado Leozinho já Seu qualquer um Mas quanto gostei Até o teatro Sabe o que é engraçado, mano? Tá ligado que eu sei aqui Sem desmerecer Eu vou confiar Porque eu tirei ele Adivinha que eu não é seu próximo Não vai ser você Porque eu não preciso tirar você Eu sou sábio E igual dúvida É que você é tão lixo Tão lixo Tão lixo Que a natureza cuida Demorou? Você quer bola de tira Mas pra mim gosta é um escroto Já que você fala de tira Tira suas letras Da letra dos outros Seu homem sabe Presta atenção Com o que eu faço Cantinha me ensinamando Cala a boca Quando eu tô fazendo O que eu faço Pelo amor de duas palmas Dessa batalha É muito rápido Uma sombração Ela fez um aplauso de trap Pedido Vamos lá Barulho para as rimas Do Kalk Barulho para as rimas Do Kante Temos aí O primeiro finalista O segundo finalista Vamos lá Tchau